Música Saudações, você está na DEC TV. Esse é o quadro Lições Bíblicas e essa é a nossa primeira aula do primeiro trimestre de 2021. Nós já estamos com a Revista Nova. O tema dessa revista é o verdadeiro pentecostalismo. A atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Na nossa primeira lição, nós falaremos sobre a pessoa do Espírito Santo. O textual está em Efésios 4, verso 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. A verdade prática diz que somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo. Um tema que nós, pentecostais, vivenciamos. A nossa leitura bíblica em classe está em dois capítulos de João, do Evangelho de João. Capítulo 14, versos 16, 17, 18 e 26. E o capítulo 16, verso 14. João 14, 16 está escrito. Nós, nessa primeira lição, não estamos com o pastor Gilberto, que é o apresentador costumeiro. Logo, logo ele estará de volta. E nós temos uma visita muito ilustre, muito querida, o pastor Anacleto, que hoje é pastor da Assembleia de Deus de Caratinga, lá em Raul Soares. É um prazer estar com o pastor. Prazer é todo meu. Muito bom estar aqui nessa tarde, nesse dia, para iniciarmos esse trimestre de 2021. E logo na primeira lição, que vai ser no 3 de janeiro, que é a lição que nós temos hoje para estudar. É um prazer estar aqui. O tema do presente trimestre é o pentecostalismo, no seu aspecto bíblico, teológico e prático. Os pentecostais são conhecidos por suas relações e experiências com a manifestação do Espírito de Deus. Mas a sua característica básica é o batismo no Espírito Santo, com seus dons e manifestações, como a glossolália, que é o falar em línguas, as profecias, as curas e as outras operações de maravilhas. A primeira lição mostra uma visão geral sobre a pessoa do Espírito Santo e o que a Bíblia ensina sobre ele. Essa primeira lição nós falaremos sobre a pessoa do Espírito Santo e sua atuação na igreja. E o tema da lição é o pentecostalismo, o verdadeiro pentecostalismo. Seria interessante a gente falar que existem vários pentecostalismos. E o que nós estamos falando aqui é de acordo com a doutrina da Assembleia de Deus, que é a casa que publica o nosso comentário de lições bíblicas. Então, todo esse trimestre vai ser uma defesa do pentecostalismo assembleano. Então, falamos sobre o primeiro ponto, a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. Pastor Nacleto, o que o senhor tem para destacar aí nesse primeiro ponto? É muito importante e a questão também do verdadeiro, porque quando diz o verdadeiro, é porque, por certo, existem algumas invitações que alguém ao longo do tempo acha bonito e pode até inventar, porque hoje muitos movimentos chamados carismáticos, que às vezes não passam de uma imitação. Por isso que aqui está a atualidade da doutrina bíblica. Porque a Bíblia é atual. A Bíblia não precisa ser atualizada. Mas a compreensão das doutrinas bíblicas a gente tem que atualizar. A igreja precisa ensinar, discutir, aprender. E ao longo do tempo a igreja precisa amadurecer a compreensão de todos os crentes em relação ao que é essa doutrina bíblica, que é uma das doutrinas bíblicas mais importantes, que é a doutrina bíblica sobre o Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo na vida do crente, na vida da igreja. Porque se nós não tivermos essa compreensão de quem é o Espírito Santo, nós não vamos ter uma relação direta e verdadeira com ele. Aí a pessoa, não conhecendo o Espírito Santo, ele fica aquém daquilo que é a realidade da doutrina bíblica sobre o Espírito Santo. Então, o primeiro ponto aí da lição, que é a revelação do Espírito Santo nas Escrituras, porque tudo que você precisa saber sobre o Espírito Santo não vem de uma mente hoje que vai dizer eu vou trazer para vocês uma nova revelação. Tudo que você precisa saber sobre o Espírito Santo vem das Escrituras. Do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia descreve o papel, a importância, o que é o Espírito Santo, o seu trabalho e a evolução da revelação bíblica na vida do próprio povo, no Velho Testamento, no povo de Israel e hoje na vida da igreja. Inclusive com uma importância muito maior, porque o próprio Jesus falou que Abraão viu os dias da igreja e ele se alegrou. internamente ele desejou estar, porque a promessa da vinda do Espírito Santo para viver no ser humano, para habitar no homem, essa é uma das promessas grandiosas e é uma das maiores possibilidades que o ser humano tem é de ter o Espírito Santo como seu companheiro, seu guia, o seu ensinador. Então a gente precisa ter isso bem definido. Diz aqui que os crentes precisam saber sobre o Espírito Santo, sobre a sua divindade e a sua personalidade. E é muito importante divindade, personalidade e atributos divinos. É aquilo que o Espírito Santo faz no dia a dia da vida de cada um. Distribuindo dons, distribuindo virtudes na vida de cada um e atuando. O Espírito Santo é um ser divino e ao mesmo tempo, quando diz aqui divindade e personalidade, porque ele é uma personalidade, é uma pessoa, então ele é possível de relacionamento. E a coisa mais linda que tem é quando a pessoa chega a esse nível de conhecimento de que ele se relaciona com o Espírito Santo como uma pessoa. O Espírito Santo fala, o Espírito Santo, inclusive, Tiago, no capítulo 4, e o verso 5 da carta, o apóstolo Tiago, ele diz assim, o Espírito Santo que em vós habita tem ciúmes. É tão importante isso, é tão grandioso, que o Espírito Santo tem ciúmes da igreja. Ele quer a igreja no caminho, ele quer a igreja caminhando. É uma personalidade sensível. É interesse dele. Tem sentimentos. Então esse primeiro ponto aí me parece que é um ponto chave, essencial até para o restante do trimestre, todas as 13 lições que virão. Se a gente não tiver como norte isso aqui, a revelação do Espírito Santo nas Escrituras, porque é muito claro, a doutrina do Espírito Santo é muito clara nas Escrituras. Então alguém que pensa que a doutrina pentecostal é uma inovação, é uma coisa de agora, de poucas décadas, poucos séculos que seja, está um tanto equivocado. A gente vai ver ao longo desse trimestre, desde o Antigo Testamento até a Era Apostólica, a revelação do Espírito Santo e sua atuação na igreja. E a Bíblia é muito clara, tanto que você vê aqui, por exemplo, Mateus 28, 19, na fórmula batismal, o Espírito é igual a Deus, Pai é igual a Deus Filho, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A Bíblia é muito clara ao falar da trindade, da pessoa do Espírito Santo, e nós vamos aprofundar um pouco. E esse tema, Espírito Santo, divindade, porque Pai, Filho e Espírito Santo são divinos, são três pessoas distintas, e a divindade aqui do Espírito Santo é muito importante a gente ter essa compreensão, porque muitas heresias são inventadas sobre o Espírito Santo. Inclusive, nas heresias inventadas, uma delas diz que o Espírito Santo é só uma força ativa de Deus, que Ele não é uma pessoa. Mas quando você vai à Escritura, como eu mesmo já mencionei aqui, a própria Bíblia vai falar muitas vezes desse relacionamento pessoal do Espírito Santo, e também como divino, porque Ele é uma deidade absoluta. Eu achei importante o comentarista, numa das partes aqui da lição, ele até colocou a questão que, às vezes, muitas vezes já me perguntaram isso, se a gente pode orar ao Espírito Santo, se a gente pode dizer para Ele, querido Espírito Santo, eu te amo, tu és Deus. E às vezes o crente fica pensando que não pode, porque a Escritura dizia que o Espírito Santo iria glorificar a Jesus. Mas, dentro dessa relação de divindade, o Espírito Santo é Deus. Você pode falar com Ele como Deus, você pode pedir a Ele como Deus, você pode adorá-Lo como Deus. Nós vamos falar desse capítulo 16 de João aí, Ele me glorificará, mas, para quem pensa que essa doutrina pentecostal é a inovação da Igreja Moderna, para quem espalha essas heresias, o Espírito Santo é só uma força ativa de Deus, Ele não é uma personalidade, não é uma pessoa. Basta a gente lembrar que, além de toda essa clareza bíblica sobre a pessoa do Espírito Santo de Deus, logo lá no quarto século da nossa era, o concílio lá de Constantinopla, Atanás e os pais capadócitos, 381 d.C., já defenderam essa doutrina com muita clareza, com muita propriedade, deixaram uma base teológica sólida para nós até hoje. Isso lá no começo da Igreja, lá no quarto século. Então, é interessante a gente notar que essas heresias que surgem de vez ou outra são mais antigas do que muita gente imagina. Isso já existia lá no começo. Já houve batalhas e mais batalhas desde o início, do tempo pouco depois dos apóstolos, onde as batalhas sobre esse tema eram muito fortes. Isso. Nós falamos da divindade, vamos para o segundo ponto que é a personalidade. O Espírito Santo é uma pessoa. As Escrituras revelam os elementos constitutivos dessa personalidade. Os principais são o intelecto, a emoção e a vontade entre os demais. O Espírito é inteligente e raciocina. A base está em 1 Coríntios 2, 10, 11, Romanos 8, 27. Ele tem emoção e sensibilidade, Romanos 15, 30, Efésios 4, 30. E é volitivo, isso é, tem vontade própria. Ele não permitiu que Paulo, com a sua comitiva, se dirigissem à Abitínia, Atos 16, 7. E tem outros atributos aí referentes à vontade do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 12, 11, por exemplo, que ele distribui os seus dons, ele opera todas essas coisas repartindo particularmente a cada um como quer. Ele tem sua própria vontade, uma personalidade. Isso é muito importante, porque a gente, tendo essa noção, você já vai entender qual é o caminho que você tem que percorrer para que você se relacione com o Espírito Santo. porque ele é uma personalidade que ele tem vontade, tem raciocina, tem entendimento. A Bíblia diz que ele tem ciúmes, né? Ele ora por nós com gemidos, ele intercede por nós. Na hora que a pessoa ora, que está naquele momento tão, às vezes, tão aflitivo, né, da vida, o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. Então, ele, a vontade do Espírito Santo é se relacionar com a igreja. A igreja precisa entender isso, porque, às vezes, a gente sai até mesmo para ir a um culto, mesmo no templo, e a gente não leva essa mentalidade, às vezes. Eu vou lá, porque, isso faz parte do culto que eu vou prestar a Deus, do relacionamento, né, do relacionamento com ele. O Espírito Santo, ele tem sensibilidade, porque, o Espírito Santo, ele fala, mas o Espírito Santo, ele é uma das coisas que o Espírito Santo não faz, é forçar a vida do ser humano. Os espíritos malignos, não, eles entram sem pedir licença. O Espírito Santo é educado, ele só entra se a gente permitir. Isso que eu acho interessante, isso que eu acho lindo, porque o Espírito Santo, para falar comigo, ele não, ele não agride, ele não, ele não chega de forma, ele poderia fazer, mas ele não faz, ele, ele é, ele tem sensibilidade, e ele, um cavaleiro, se entestece também quando a gente faz alguma coisa que aborrece a ele. E é muito importante a gente ter em mente que nós não podemos aborrecer o Espírito Santo. Se você aborreceu o Espírito Santo, ele é seu amigo, mas se você aborrecê-lo, ele não, ele vai se entristecer. O Espírito Santo se entristecendo, ele, o que a Bíblia ensina é que ele se retira. É um cavaleiro, né? A gente vê lá em Atos 8, os apóstolos tomam conhecimento de um grupo de pessoas que foram batizados e não receberam o Espírito Santo. Eles vão lá e oram, impõem as mãos e aquelas pessoas recebem o Espírito Santo. Eles só não tinham recebido porque ninguém falou pra eles do Espírito Santo, ninguém ensinou. Ninguém mostrou pra eles. Então, o Espírito Santo não é invasivo, ele não invade a mente de ninguém, o coração de ninguém. Ele entra só se ele for convidado, se ele for bem aceito. E diz aqui que é repartindo particularmente, porque ele reparte a cada um. O Espírito Santo não dá as mesmas coisas a todo mundo. A pessoa, às vezes, fica querendo o dom que o outro tem, a virtude que o outro tem. Mas o Espírito Santo trabalha na nossa vida de maneira particular, individual. A cada um como lhe apraz. Particularmente como ele quer. Então, justamente esse particularmente como lhe apraz é porque é de acordo com o que eu abro o meu coração que o Espírito Santo atua em mim. Isso. Vamos falar, para fechar esse assunto aí, atributos divinos. O terceiro ponto. O Espírito Santo, além de ser Deus, e além de ser uma pessoa, essa personalidade, ele tem esses atributos divinos, todos eles, os comunicáveis e os incomunicáveis. atributos, é bom a gente lembrar também o que é. Atributo é uma qualidade que é inerente a uma coisa, é um sinal de distinção. O homem, por exemplo, o atributo do homem é aquilo que distingue o homem das outras criaturas. Por exemplo, o homem pensa. As outras criaturas não produzem pensamento, não raciocinam. Então, o raciocínio é um atributo humano. e Deus tem seus atributos também, onipotência, onisciência, Deus é eterno e o Espírito Santo compartilha de todos esses atributos. E aqui, nos atributos, os mesmos atributos que existem para o pai e para o filho existem para o Espírito Santo. a Bíblia fala claramente, Romanos 15, 19, Mateus 12, 28, Atos 2, 4, 1 Coríntios 2, 10, 11, diz que ele é onipotente, ele é onipotente, ele é onipresente, e ele realiza prodígios. Então, o Espírito Santo tem todos os atributos divinos, atributos que existem no pai e no filho existem no Espírito Santo, são os mesmos, o que coloca eles no mesmo nível de poder, de ação e de Deus, porque esses atributos é que demonstra que ele é Deus, é que revela Deus, coisas que nenhum ser humano tem. Se ele fosse, se Jesus fosse só homem, na sua natureza, como ele veio à humanidade, se ele tivesse ficado só como ser humano, ele não não teria esse atributo de onipotente, onipotente é poder, é todo poderoso, só ele tem todo poder. Alguém pensa até que o diabo também tem, mas o diabo não tem, porque o diabo é uma criatura de Deus, então, Deus não deu esse atributo a ele. Alguns atributos divinos, Deus distribuiu ao homem também, como o amor, a bondade, a gente chama de comunicável. Essas coisas são os dons comunicáveis, são os dons que ele deixou também à disposição do homem. Ele dividiu um pouquinho, porque Deus é amor, mas ele deu um pouquinho do amor que ele é na essência para o ser humano também viver. Mas, onipotência ele não distribuiu com ninguém. Onipresença e onisciência, esses três ele não distribuiu com ninguém, porque esses atributos são só Deus e que tem. Se alguém dizer que existe um Deus, esse Deus tem que provar que ele tem esses atributos. E só Deus verdadeiro Jeová, Deus verdadeiro, Deus da Bíblia, é que tem esse atributo de onipotente, onipresente e onisciente. Ele tem todo o poder sobre todas as coisas, ele controla todas as coisas, ele conhece todas as coisas porque ele tem toda a ciência e ele não está limitado ao espaço. ele é onipresente, ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Nós vamos para um breve intervalo, não sai daí que a gente já volta falando mais sobre a pessoa do Espírito Santo e como o Espírito Santo e Jesus Cristo se relacionam, por exemplo. Revistas de Escola Dominical da CPAD do primeiro trimestre de dois mil e vinte e um, lições bíblicas de adultos com o tema O Verdadeiro Pentecostalismo. Estudaremos pontos da doutrina pentecostal que nos identificam como um movimento poderoso do Espírito Santo. Prepare-se para uma imersão sobre a atualidade dos dons espirituais, comentada pelo pastor Ezequiel Soares, autor de diversos livros, graduado em letras, mestre em ciência da religião, professor de hebraico, grego e apologia cristã. Entenda mais sobre a pessoa e a atuação do Espírito Santo, o compromisso com a palavra de Deus, o batismo no Espírito Santo, a atualidade dos dons, os frutos do Espírito, o poder para curar e muito mais. O mover do Espírito gera uma marca profunda em cada um de nós. Esta é nossa identidade. Este é o legado dos céus para todo cristão. Sejamos revestidos deste santo poder para anunciar o reino de Deus. CPAD, a editora da Escola Dominical. Não temas, é hora de virar a página. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade de CPAD. Voltamos com o nosso quadro lições bíblicas da ADEC TV. Nós estamos falando sobre a primeira lição do primeiro trimestre de 2021, onde nós abordamos o tema da pessoa do Espírito Santo. Nós já vimos o primeiro tópico e agora nós vamos para o segundo da nossa lição, que é o Espírito Santo e Jesus Cristo. Já estudamos diversas vezes sobre a Santíssima Trindade. O Senhor Jesus e o Espírito Santo são um só Deus juntamente com o Pai, visto que a Trindade é a união de três pessoas distintas, iguais em glória, poder e majestade. No nosso primeiro subtópico, uma palavrinha que nem todo cristão conhece, nem todo leigo menos ainda, que é a pericorese. é um termo teológico desconhecido no meio evangélico, que expressa a relação intratrinitariana do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, a habitação das pessoas da Trindade uma na outra. Cada pessoa está nas outras e cada uma se dá às duas outras. Pericorese, esse termo aí vem do grego, parece, a impressão que eu tenho é que o primeiro a usar o termo foi Basílio, Basílio de Cesareia, lá no quarto século. Depois, ficou mais popular com João Damasceno, lá no sétimo século. E a palavra é uma junção de três palavras gregas. Peri, que é movimento circular, é só lembrar de perímetro, movimento circular. Cória, que é dança, só lembrar de coreografia, cória, dança. E eses é o sufixo que indica que essa palavra que é onde o sufixo aparece, essa palavra indica ação, indica um processo que está acontecendo, um processo de ação. Então, pericorese, se a gente pegar o pé da letra, é uma espécie de dança, onde as pessoas que estão dançando estão constantemente dançando, em ação. Isso é um processo de dançar. Esse é o termo que os pais da igreja utilizaram para falar da relação entre as três pessoas da trindade. Isso aqui, Jesus, por exemplo, falou a Filipe, não creste que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. então, não existe como separar e é muito importante essa relação na pessoa da Santíssima Trindade porque Pai e Filho e Espírito Santo, ao mesmo tempo que eles são distintos, mas eles são inseparáveis. Não existe um distanciamento, alguém pensa Deus, o trabalho dele, o Pai, foi só criar o mundo. o trabalho do Filho foi só salvar, o trabalho do Espírito Santo é só acompanhar a igreja. Não existe essa relação porque é o mesmo Deus, é uma só, é um só Deus em três pessoas distintas. Então, esse um só Deus, ele, nessa pericurese aqui, a explicação que a gente tem é que a trindade ela se completa junto com a outra, ela se funde com a outra, não tem como você se separar, fazer uma separação, porque na mesma ação de um está o outro. Quando Deus está criando o mundo, a trindade está lá, porque ele diz façamos conforme a nossa imagem, nossa semelhança, mas quando ele vai puxar a terra, trazer a terra à tona das águas, diz que o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. então Deus está dando a palavra de ordem, o Espírito Santo está pairando sobre as águas. Esse pairar aqui, alguém até diz que era para não deixar com que a terra entrasse no processo de deformação total. Então, o Espírito Santo ele preserva, porque ele é ele que revive as coisas, o Espírito Santo faz reviver. Um dos trabalhos dele é fazer reviver. é tão interessante que diz que até Jesus, na hora que ressuscitou, o Espírito Santo é que trouxe ele de volta, porque esse é um trabalho do Espírito Santo. Mas os três estão tão ligados, tão íntimos, e tão juntos, que não tem como se separar. O Espírito Santo trabalha junto com o pai e com o filho, o filho trabalha junto com o Espírito Santo e o pai, e o pai trabalha junto com o filho e o Espírito Santo. Ambos trabalham um glorificando o nome do outro para que o nome de todos os três são glorificados ao mesmo tempo. O nome de um só Deus é glorificado ao mesmo tempo. O pai trabalha, o próprio Jesus diz que o pai iria glorificá-lo. Você vê bem, você vê. Então, esse trabalho de unidade no meio da trindade é excepcional, é excelente, porque não se divide, não se separa. Até abri o texto aqui, João 17, verso 5, na minha versão aqui, está aí, agora, pai, glorifica-me na tua presença com a glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Se a gente for lá no verso 20 ao 23, não rogo apenas por eles, mas também por aquele que crerão em mim por meio da palavra deles, para que todos sejam um, como tu, pai, estás em mim e eu em ti. Também eles estejam em nós para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhe dei a glória que me deste para que eles sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim para que sejam aperfeiçoados na unidade e para que o mundo reconheça que tu me enviaste e os amastes e amaste a mim. Parece que Jesus está chamando a gente para essa dança aí, para essa pericorese. para que eles sejam um como eu e o pai somos um. Para que eles sejam um como nós somos um. Jesus está orando pela unidade da igreja. Nesse parágrafo segundo aí que o comentarista coloca que houve uma época entre nós assembleanos e alguns que a gente questionava a adoração ao Espírito Santo. O argumento era baseado numa interpretação equivocada das palavras de Jesus. Ele me glorificará porque há de receber o que é meu. Ainda hoje é comum ouvir alguém dizer que o Espírito Santo não deve ser adorado porque ele que glorifica a Cristo. Tal argumento é equivocado pois o pai glorifica também o filho. João 17, 5 E nem por isso diz que o pai não deve ser adorado. Se o Espírito Santo é Deus logo pode ser adorado. do contrário seria um Deus de segunda categoria e isso não existe na fé cristã. Então o Espírito Santo pode ser adorado. A pessoa pode o adorar na hora da oração porque a glorificação vai para Deus tanto faz. É preciso entender o que Jesus está falando de glorificar aqui no capítulo 16 no capítulo 17 que a gente leu. Se voltar um pouco no capítulo 12 de João verso 27 e 28 Agora minha alma está angustiada e o que direi? Pai, salva-me desta hora mas foi exatamente com esse propósito que vim para essa hora Pai, glorifica o teu nome Então vem uma voz do céu Eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. João capítulo 12 antes de Jesus falar isso aqui Então esse glorificar de que ele está falando tem a ver com propósito Parece que tudo tudo que cumpre o seu propósito glorifica a Deus Glorifica Então há dois seres na natureza que não glorificam a Deus são os demônios e o homem pecador porque o pecado é deixar de glorificar a Deus é fazer algo contra a natureza de Deus assim, não glorificando a Deus e ao propósito para o qual fomos criados Então quando Jesus fala de propósito aqui no João 12, 27 imediatamente ele fala de glorificar o nome de Deus Então esse Ele me glorificará que ele fala do Espírito Santo é no mesmo sentido Ele vai cumprir o propósito assim como eu estou cumprindo esse propósito aqui E sempre que algo cumpre o propósito para que Deus o criou Deus é glorificado A nossa vida deve ser toda assim para glorificar a Deus Tudo aquilo que você faz de bom, de positivo pensando no propósito que Deus tem na vida de cada um nós com a nossa vida nós glorificamos a Deus E o efeito prático aí dessa pericorese é interessantíssimo seria bom se você pudesse ler um pouquinho pelo menos se houver essa possibilidade é para que isso fique bem explicado na mente de quem está ouvindo já que é um assunto não tanto mencionado A intimidade entre o filho e o Espírito Santo se dá nesses termos da pericorese é eterna nem por isso se diz que o pai não deve ser adorado se o Espírito é Deus logo pode ser adorado do contrário seria um Deus de segunda categoria isso não existe na fé cristã quando a gente fala aqui desse glorificar a pericorese está na prática quem glorifica o pai está glorificando o filho e o Espírito Santo quem glorifica o filho está glorificando o Espírito Santo está glorificando o pai então na prática essa pericorese garante isso eu posso adorar nominalmente qualquer uma das três pessoas da trindade que eu estou adorando a Deus glorificando a Deus não é isso? esse é o efeito prático da pericorese essa dança que é a figura de linguagem de dança que os pais da igreja usar Irineu que é um dos pais da igreja Irineu de Lyon lá do segundo século da igreja da era cristã ele diz que a glória de Deus é um ser humano em plenitude de vida sempre que alguém vive a plenitude daquilo que Deus projetou para que ele seja ele está glorificando a Deus então os pais da igreja concordam com essa glorificação de qualquer uma das três pessoas nominalmente está glorificando a Deus e a conclusão que vem aqui é que o Espírito Santo portanto é alguém como Jesus da mesma substância glória e poder não se diminui nenhum deles em relação a isso isso a declaração do artigo de fé 27 do credo de Atanásio só para falar desse efeito prático da pericorese para fechar esse assunto diz assim abre aspas tanto a unidade na trindade como a trindade na unidade deve ser adorado então se você se referir a qualquer uma das três pessoas você está em adoração você está adorando ao pai ao filho ao Espírito Santo as outras estão inclusas seja para quem você direciona consubstancial com o filho o Espírito Santo ele é consubstancial com o filho quer dizer que ele é da mesma substância eles não são de origem nem de substância diferente são da mesma substância a palavra que aparece no verso 16 de João 14 para outro Jesus reflindica plena divindade do Espírito Santo quando ele diz outro semelhante outro consolador outro ajudador ele está dizendo com esse outro que ele é da mesma substância do mesmo tipo da mesma natureza da mesma espécie não é isso? isso na hora que os discípulos estavam pensando que ia perder o consolador que era o próprio Cristo ele disse ele vai enviar outro igual a mim da mesma substância com o mesmo poder com a mesma eficácia isso é muito interessante ele vos dará outro consolador o verso 16 de João 14 Romanos 8 9 João 10 30 e o próprio versículo 26 de João 14 além do versículo 16 todos comprovam essa mesma ideia da consubstanciação o Espírito é consubstancial com o Filho ele tem a mesma natureza espécie categoria qualidade o termo usado no grego alon paracleton alon paracleton o alon é justamente para enfatizar isso que é a mesma substância a mesma natureza que é igual não tem distinção então ele é igual a Cristo vamos para o terceiro ponto que nosso tempo já está quase findando a gente tem pouco tempo pela frente e a gente precisa chegar à conclusão o Espírito Santo age no mundo e no ser humano a atuação do Espírito Santo não se restringe aos corações humanos ele age sobre a criação inteira ele atua no mundo e na igreja sua ação é ampla na vida humana no passado no presente e no futuro aí nós vamos ver em três subtópicos a atuação do Espírito Santo no mundo no plano divino da salvação e na vida humana como seria essa atuação do Espírito Santo no mundo esse salmo 104 aí é muito importante e revelador né 104 30 diz que envias o teu espírito e são criados e assim renovas a face da terra esse é um trabalho excelente que o Espírito Santo realiza né no mundo né parece que uma das das ações principais do Espírito Santo é essa de preservar esse planeta né de ser deteriorado o Espírito de Deus desde o início lá em Gênesis 1 2 a primeira referência ao Espírito Santo diz que ele se movia sobre a face das águas ele estava ali presente né e ele continua como mantenedor e preservador de todas as coisas criadas Deus Deus criou e o Espírito Santo preserva faz com que isso não 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 vá ao caos total né o mundo não entra em caos total porque o Espírito Santo ele ainda preserva imagina o que seria né se não fosse essa atuação de preservar né de manter esse mundo visto que o pecado estragou tudo né o pecado deteriorou não só a vida humana como tudo em volta e desde o início tanto no mundo como na no plano divino da salvação que é aí a continuação segundo tópico sem o Espírito Santo não há como o ser humano ser salvo não há como a humanidade alcançar a salvação a salvação não é algo descoberto pelo homem pela sua capacidade e próprio Jesus deixou isso bem claro ele orando ao Pai ele diz que graças te dou porque ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e revelaste aos pequeninos então a salvação é algo revelado revelado por quem revelado pelo Espírito Santo o plano de salvação traçado por Deus é o Espírito Santo revela o que é Deus no coração do ser humano esse é um trabalho excelente do Espírito Santo revelar o próprio Deus no coração do ser humano Pedro mostrou aí como que o Espírito Santo agiu para conduzir essa história da redenção humana desde a nação eleita de Israel 1 Pedro 1 do verso 10 ao 12 e depois inspirando os profetas dessa nação eleita versos 19 ao 21 ainda de 2 Pedro capítulo 1 verso 19 ao 21 e fala da presença em toda a história dos antigos hebreus os 70 anciãos auxiliares de Moisés lá em números 11 e 25 os heróis de Israel todos eles Otiniel Gideão Sansão Davi várias são as referências aí Juízes 6 34 14 14 6 1 Samuel 16 13 então o Espírito é a primeira pessoa com quem o pecador tem contato quando vem a Cristo então é evidente a atuação do Espírito Santo no plano divino de salvação se a gente voltar lá desde a queda até hoje a gente consegue perceber essa atuação ele atuou e capacitou o Espírito Santo é que capacita principalmente nesse plano de Moisés Moisés vai construir um tabernáculo Deus dá a planta e Deus dá a ele Deus dá a capacidade aos homens que iam fazer eles não eles não eram profissionais daquela daquela área mas Deus vai capacitar né a Bíblia chama por nome alguns homens que Deus capacitou até mesmo pra trabalhar naquela naquela preparação na fabricação do próprio tabernáculo lá e é tão interessante isso né Deus capacita o Espírito Santo Bezalel né Deus encheu ele do Espírito é Oliabe Bezalel Deus capacita pra produzir arte né eles não tinham aquilo não era uma coisa natural deles mas o Espírito Santo capacitou e eles fizeram algo que foi sublime na história da humanidade então é o Espírito Santo que capacita como capacitou a a Otiniel a Gideão a Sansão a todos esses homens Sansão enquanto ele viveu na presença de Deus o Espírito Santo estava sobre ele o dia que ele que ele fracassou ele ainda pensou que tinha força mas o texto bíblico diz não sabia ele que o Espírito do Senhor já havia se retirado o Espírito Santo é que traz essa capacidade ao ser humano quando o Espírito Santo se retira a força espiritual acaba quem pensa que essa doutrina do Espírito Santo é uma inovação da igreja moderna devia ler esses textos aí números 11 25 Juízes 6 34 Juízes 14 6 1 Samuel 16 13 vai perceber que o Espírito Santo sempre agiu em favor da redenção da humanidade e sempre atuou de forma muito clara e muito ativa mesmo para que a redenção acontecesse até culminar lá no Evangelho na pessoa de Cristo na vida humana o Novo Testamento registra o início da dispensação da plenitude do Espírito e essa nova era começou com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes Atos 2 1 a 8 essa descida foi para que ele ficasse conosco para sempre foi promessa de Jesus para a dispensação da igreja João 14 16 nós vamos encerrar que o tempo já não nos permite falar mais mas que bom que nós temos o Espírito Santo não é pastor Necler? e é bom que Deus que abençoe a igreja que nesse primeiro trimestre do ano de 2021 a gente possa desfrutar dessas lições tão importantes e ver como que o Espírito Santo hoje na atualidade ele vai trabalhar na vida do ser humano Deus abençoe toda a igreja que que houve também a igreja que está atenta ao ensino da escola dominical tão importante nesse trimestre primeiro do ano de 2021 um ano que parece ainda a gente vê uma escuridão um pouco grande pela frente mas que o Espírito Santo possa trazer luz ele que está no controle Deus nunca perdeu e nunca perderá o controle de todas as situações porque ele é Deus não se engane o Espírito Santo ainda está agindo em nosso meio ainda está agindo em favor da humanidade da redenção da humanidade então que esse ano que está só começando ainda seja na sua vida repleto de bênçãos espirituais vindas direto da pessoa do Espírito Santo que nós estamos estudando começamos a estudar hoje continue com a gente nos próximos programas espero que a gente se veja novamente até lá Música Música Legenda Adriana Zanotto